Olá, quero! Ah, não tem ninguém. Onde será que ele está? Nossa, Mika, como é que você fala lá pra uma pessoa sem... Meu Deus do céu! Bande! Olá, Mary, como vai? Muito bem, e você? Você fez o que hoje? Pouca coisa, eu estou, inclusive, procurando o quero pra poder começar algo. Ah, ele não está na biblioteca? Não. Ah, puxa! E você está fazendo o que? Nada. Estou me escondendo. Escondendo? De quem? Da minha mãe. Ela quer que eu coma brócolis. Só que é horrível. Ah, eu te entendo. Poxa, é uma merda mesmo. Nada disso, é delicioso. Além disso, dá força. Eu não posso dizer nada, pois apesar de pensar mesmo, eu tenho que dar um exemplo. Eu entendo, é horrível mesmo. Ah, eu sinceramente não sei. Como todos são deus, eu vou botar aqui o quero, sim. Não vou dar péssimo exemplo, porque eu sou... eu não presto. Ah, eu sabia que os outros falos também não gostavam. Bom, você me desculpa, Mary, mas eu estou procurando o quero. Até mais tarde. Nossa, deu, tipo, pá. Até mais tarde. Terminar a conversa. Porra, quer, né? Colabore, querido. Eu não acho ninguém. Cadê vocês? Que nunca mais apareceram aqui. Bora, amigo. Aff, desisto. Crôme, você viu o quero? Bom, primeiro você me diz bom dia, depois você me pergunta alguma coisa, ok? Sinto muito, bom dia. Você sempre chega nas pessoas assim? Ei, você não viu não sei quem? Geralmente sim, eu também. Seus pais te educaram super bem, parabéns. Ai, tu chega e tu, 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 não, não vou nem falar nada. Crôme. Eu não pude deixar de pensar nos meus pais, ah, eu sabia que ela ia, sabia que eles já deviam ter esquecido que um dia tiveram uma filha pra educar. Bande, tudo bem? Por que você está chorando? Hein? Eu não estou chorando. Oh, meu Deus. Se você não está chorando, um dos seus olhos está te desabadecendo. Eu cheguei uma lágrima que descia pelo meu rosto. Puxa, eu não pensei que as minhas emoções iriam me dominar desse jeito. Deve ser um cisco que caiu no meu olho. Eu fiz uma cara de choro, era o momento de brincar. Foi porque seu comentário me machucou tanto. Bora, querido. E aí, você não me engana. Eu sei muito bem o que você está pensando. Hei, hei. Ele tem a sobrancelha do Kevinho. Então, bom dia, vossa senhora. Vossa senhoria. Vossa senhoria viu, por uma feliz coincidência, a Sra. Carochene. Hum, eu sinto muitíssimo ver me obrigada a fornecer uma resposta negativa, mas eu não vi um amabilíssimo ser crochê do unicorneto nos arredores. Puxa, onde ele está? Não tem problema, obrigada mesmo assim. Unicorneto, pelo amor de Deus. Essa foi ótima. De nada. Terminar a conversa. Porra, disseram que a Karen estava aqui. Ah, vai tomar no cu. Não acredito que ela está lá dentro do The Jail. Tazami. Olá, Karen. Você viu o que era, por acaso? Ele não está na biblioteca, com a Karen no livro, vai variar? Dessa vez, não. Ele não está sempre assim. Talvez ele tenha ido beber água com a Ekerra. Você já procurou por lá? Ah, ainda não. Eu vou. Lá onde, gente? Socorro. Sai daqui, porra. Eu estou clicando. Deus. Parece que a informação da Karen não é muito confiável. Pois é, onde estão, caralho? Não sei. Finalmente, meu filho. Pelo amor de Deus. Ah, quero. Eu estava te procurando. É mesmo? Você deu sorte. Eu voltei há pouco. Você parece de bom humor, diferente dos outros dias. Eu estou bem, sim. Acabei de chorar, mas... Você ainda não quer me contar? Digamos que eu prefiro resolver sozinha. Eu estou com receio de que você se decepcione por certas pessoas e sua inocência fica abalada. Por enquanto, não. Quem sabe mais tarde? Ai, meu Deus. Galera, acerta a primeira que aumenta a love ou a C é neutra, mas eu vou botar a C porque eu quero o abraço dele. A C ganha abraço dele. Como assim? Você é gentil. Eu não quero te decepcionar. É... Ei, está tudo bem com a cape de limpeza? Ai, ela me assustou chegando assim sem avisar. Sim, muito bem. Ué, cadê o abraço, mano? Perdi. Que merda. Legal, eles me falaram coisas boas de você. Que bom. Será que eu não tenho love ou? Tá. Eu tenho que ir. Quero antes de deixar as partes... Na sua mesa. Estou bem, até daqui a pouco. Parece que vocês dois se entendem muito bem. Como assim? Onde foram para as suas eternas brigas? Aquelas que fazem... Aquelas que fazem tremendo as paredes do QG. Você perdeu a de ontem à noite. E qual foi o problema dessa vez? A sopa? Sério? Eu vou confessar que dessa vez o erro foi de ambos. Eu não estou com vontade de saber mais. Quanto menos eu sei, melhor eu fico. Como assim, cara? Não estou entendendo nada. Você está certa. Que sopa? Por que você veio aqui? Há um tempo alguém me falou das aulas de Andara. Eu queria saber se você tem alguma novidade. Sim, e boas. Eu estava querendo mesmo te ver para te contar. Fiquei feliz ao ouvir que eu quero te encontrar um professor para me explicar as bases da historinha de Andara. Se eu tiver disponível, já teria a minha primeira aula amanhã de manhã. Claro que eu aceitei. Você também tem uma avaliação à tarde. Volte aqui após a aula. Iremos ver isso juntos. Está bem. Sem abraço mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.